Vida Boa Eu sei, pois homem não chora Minha vizinha contou Como estava o tempo lá fora Estou pensando em ir aí pra te ver Mas com esse humor eu corro o risco de te ofender Tipo quando o meu problema não é com você Isso é meio algo que combina no bem Eu digo eu sei, respeito é pra quem se ama Pra quem pretende dividir a mesma cama Vida boa, vida bela Repensei sobre minha tira da janela Pois sei que é só um dia ruim Como outros tantos que estive aos prantos Vida boa, vida bela Repensei sobre minha tira da janela Pois sei que é só um dia ruim Como outros tantos que estive aos prantos Não é pra dança, eu sei Pois homem não chora Minha vizinha contou Como estava o tempo lá fora Por hora acho que vou ficar por aqui Tentar dormir e amanhã De novo perder a hora E ficar louco com o tempo que tudo demora Vida boa, vida bela Repensei sobre minha tira da janela Pois sei que é só um dia ruim Como outros tantos que estive aos prantos Vida boa, vida bela Repensei sobre minha tira da janela Pois sei que é só um dia ruim Como outros tantos que estive aos prantos Vida boa, vida bela Repensei sobre minha tira da janela Pois sei que é só um dia ruim Como outros tantos que estive aos prantos Vida boa, vida bela Vida boa, vida bela Repensei sobre minha tira da janela Pois sei que é só um dia ruim Vida bela Vida boa, vida bela Vida boa, vida bela Repensei sobre minha tira da janela Pois sei que é só um dia ruim Como outros tantos que estive aos prantos Vida boa, vida bela